Fala minha galera, mais um dia nos permite o senhor E por isso estamos felizes, alegres Esse cara pra travar ele é muito difícil, hein? Então galera, olha só, são nove horas agora Oito e meia, nove horas aproximadamente E eu vou fazer o trato do Coleiro Facebook para o torneio Deixa eu virar um pouquinho mais aqui, ó Ele fica dentro do ninho, olha lá Olha ele lá dentro do ninho Olha aquele canto lá, ó Lá, ó Aí lá, ó Então assim galera, hoje é dia de ir a trato Tudo que puder colocar que o pássaro come, que ele goste Hoje é o dia de botar Então vamos começar com o pepino japonês De um lado da gaiola Pepino japonês Pepino japonês do outro lado da gaiola Para não ter treta entre eles Pepino japonês Giló Descasquei o giló por cima Cortei no meio Cortei no meio Descasquei por cima Vai para ele também De um lado E do outro Por que de um lado e do outro? Porque as vezes ela não quer deixar ele comer E ele precisa comer Certo? Eu botei aqui hoje Na semana passada eu botei só no dia Mas hoje eu vou colocar um pouquinho de açúcar de uva também aqui Para ele tomar esse açúcar de uva hoje Em diante De hoje em diante A comida dele eu botei a mistura total lá de semente Que eu já come normalmente A mistura de alcool com nootrópica Nootrópica ovos com mel Sendo que Aqui tem um bizu Isso aqui O Face come muito Vocês não devem estar vendo direito O sinal aqui está meio estranho Mas é uma couve Um talo de couve Que o Face come muito Então eu vou lançar um talo de couve para ele Vou botar por trás aqui Vou enfiar aqui Eu sei que ele gosta muito De talo de couve É lá Vai dar umas pancadinhas nele É normal Vira de casal né Tá lá Botei lá para ele uma couve Um talo de couve E o que eu fiz hoje de manhã Eu fiz a farinhada Especial dele Ovos cozidos Eu cozinhei dois ovos Essa aí tu gosta Eu cozinhei dois ovos Misturei com um flocão Com essa ração aqui Farinata Curiós e bicodos Botei essa farinata aqui E botei o que eu sempre ponho Que é o grid mineral E o flocão Aquela farinhada Grid mineral Flocão Dois ovos cozidos Botei o halcão Colheiro E o anotrópica Curiós Misturei tudo E vê se ele gosta Vê se o Face gosta Bem ó Bem cheio O dedal Bem cheio Nem saber se ele vai jogar fora Com ele mesmo Tá pra lá Tá pra cá É porque tem giló Onde tem giló Colheiro Não procura outra coisa Então é isso galera Facebook Agora vai para O seu descanso Tá travado Desde terça-feira Na fêmea Tchau 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 Tchau